Eu não acho que seja um dinheiro desperdiçado, é um dinheiro que está a ir para o sítio errado porque não é aproveitado da forma certa. Como eu disse, muita gente da minha idade e a minha geração não vê televisão. Vê-nos a nós, youtubers. Nós é que somos os apresentadores, vá, mas neste novo meio de comunicação. E eu sinto que as marcas, essencialmente, ainda apostam muito no meio tradicional, na televisão, na rádio, nos jornais, etc., porque pensam que é isso que efetivamente lhes vai dar lucro e vai dar o retorno financeiro que eles pretendem. Quando nós, influenciadores, e o marketing de influência, é que neste momento gera retorno. E eu tenho a plena noção disso. Portanto, não considero que seja um dinheiro desperdiçado, mas não é um dinheiro que está a ser aproveitado da melhor forma.